Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Você que é estudante da EJA e você também que não é, seja bem-vindo também, porque está assistindo a aula, porque está com interesse em aprender, né? E todos os que estão aí assistindo merecem ser bem recebidos aqui, então bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí assistindo e eu espero que você esteja bem, você e sua família que estão aí do outro lado da telinha, que estejam bem se cuidando e que vocês estejam aí em paz e que tudo o que acontecer aí no dia de vocês, que esse dia seja repleto de paz e de bênçãos aí para todos vocês que estão me assistindo. E vocês que são aí alunos que têm essa aula aí na sua programação, já pegaram o seu papel, sua caneta, seu caderno, seu material para acompanhar essa aula, porque nossa aula já está começando, já começou, eu apareci na sua tela, então sua aula já começou. Vamos lá, nossa aula de língua portuguesa já está aqui na tela, então vamos lá. Essas são as professoras que prepararam essa aula com muito carinho para você, que você já conhece, né? Já sabe que nós somos essa equipe e para não perder a tradição, vamos começar nossa aula com aquela mensagem de sempre, que diz assim a mensagem de hoje, não desista, mantenha o foco e a esperança, porque um dia tudo vai ficar bem. Então é isso, às vezes a gente passa por dificuldades, mas não desista, mantenha sempre a esperança e o foco, não deixe as coisas que estão acontecendo aí te distraírem, porque um dia vai ficar tudo bem. Então essa mensagem aí chegou aí para você, atravessou a tela e chegou aí no seu coração? Que bom! Então com essa mensagem, espero que você esteja aí, já tenha se acomodado aí no seu sofá, na sua cadeira, na cama, onde você estiver, porque nós vamos começar agora o nosso assunto de hoje, em especial para você que é estágio 1 e 2. Vamos lá? Nossa aula, nós vamos continuar estudando a história da escrita, agora com a parte 3. E o nosso conteúdo que nós vamos continuar estudando através da história da escrita são palavras começadas por vogais, número de letras das palavras, vamos estudar também a quantidade de sílabas e os tipos de letra, letra cursiva e letra imprensa. É, parece que é muita coisa, né? Então fica preparado aí, presta atenção, já jogou aquela água no rosto para não dormir? Então vamos lá! Na aula anterior, estudamos um pouco sobre a história da escrita, a grande tecnologia, né? Nós estudamos como é que foram inventados os instrumentos, né? Os tipos de papel, papiro, pergaminho, estudamos sobre a máquina de escrever, o computador, os instrumentos que foram criados para escrever. E aí, a evolução da escrita desenvolveu a comunicação entre os homens, permitindo a proximidade entre os grupos e as sociedades, facilitando o intercâmbio de informação e a preservação da memória. Está lembrado? Foi isso que nós vimos na aula anterior, né? Hoje, no entanto, não foi só a escrita que evoluiu, mas também os materiais e a forma de se escrever. Das cavernas para o barro, pedra, papiro, papel, até chegar às telas de vidro de cristal líquido, comuns em smartphones. É, então já pensou? De lá das cavernas, nas cavernas, nós chegamos às telas de LCD que estão aí nos nossos smartphones. Foi uma grande evolução, né? Então, toda essa caminhada aí da tecnologia foi permitida através da escrita e ultrapassou aí essa tecnologia da escrita, né? Porque eu já tinha explicado que a escrita também é uma tecnologia. Se foi algo que foi criado pelo homem para facilitar a comunicação, para facilitar o registro de informações, então é uma tecnologia. Inegavelmente, a escrita permitiu ao homem que ele preservasse e transmitisse de modo muito mais fácil o conhecimento às gerações, não é? Porque antes da escrita, o conhecimento era passado oralmente, né? Os pais, os mais velhos ensinavam aos mais novos contando as histórias, falando as coisas. Mas você aí que é pai, que é mãe, venhamos e convenhamos, tudo que nós falamos para as crianças, elas guardam? Nem sempre, né? Às vezes nós falamos, entra por um ouvido, sai pelo outro, eles esquecem, ou então a gente fala, eles contam para outra pessoa de outra forma. Quantas vezes a gente manda o menino ir no mercado e chega lá na esquina, ele já esqueceu o que era? Pois é, imagina se fosse uma tradição, uma informação importante, se for passado somente através da fala e da oralidade, corria um grande risco de se perder. E aí, com a invenção da escrita, essa transmissão e essa preservação das informações se tornou muito mais fácil, né? Então, a invenção da escrita se restringiu no início à função de registro de algumas informações, porque não era todo mundo que sabia escrever que podia usar a escrita. No início, realmente era assim. E aí, as outras informações de famílias mais populares continuavam sendo passadas pela tradição oral. Mas, mesmo assim, já foi um grande avanço. Mas, hoje em dia, a escrita se insere na própria formação do ser humano. E, cada vez mais, consiste em uma das habilidades mais importantes. Não é à toa que vocês estão aí, na escola, né? Para aprender a ler e a escrever. Justamente porque querem garantir essa formação que não tiveram no tempo adequado que seria na infância. Hoje em dia, a escrita é tão importante que muitas famílias já querem que as crianças de 5, 6 anos já aprendam a escrever. De 5, 6 anos, não. De menos. De 3 ou 4 anos. Porque a idade para aprender a leitura escrita, a idade ideal, é aos 6 anos. Mas, tem gente que quer que essa habilidade já seja introduzida na vida da criança, antes, dada a importância da escrita que é tão grande na nossa sociedade. Porque, na verdade, nós temos ao redor de nós, o tempo todo, várias informações que são passadas através da escrita. A escrita é a porta de entrada para o saber. E, portanto, do próprio desenvolvimento da inteligência humana. E aí, justamente por causa dessa importância da escrita, o crescimento da nossa inteligência também está ligado a ela. E aí, vamos continuar desenvolvendo a escrita? Nós estudamos aí, ao longo dessas aulas, sobre a história da escrita. Nós estudamos um pouco da história da escrita ao longo da humanidade. E estamos desenvolvendo a escrita, a sua escrita, né? Nós estamos treinando, fazendo ditados, analisando as palavras. Na aula anterior, nós estudamos um pouco sobre a história da escrita, a grande tecnologia, e a escrita evoluiu. Nós já estudamos também o alfabeto. E aprendemos que é um conjunto de letras de um sistema de escrita, sendo organizado em determinada ordem. E as letras, quando reunidas, formam as palavras. Isso aí é o que você tem aprendido, né? Tem as letras, as letras formam as sílabas, e as sílabas formam as palavras. Isso aí é o que você tem aprendido aí durante esse tempo. O alfabeto da língua portuguesa é o alfabeto latino, que é considerado o mais utilizado no mundo. Seus primeiros registros remontam aos povos gregos. Hoje, ele está organizado em dois grupos. O das vogais e o das consoantes, com um total de 26 letras, sendo cinco vogais e 21 consoantes. Então, o nosso alfabeto, com essas 26 letras, totaliza aí esse grupo. E nem sempre ele teve essas 26 letras. Ele tinha antes 23. O Y, o W e o K foram incorporados ao alfabeto português em 1990, pelo Acordo Ortográfico. Então, os governos de países que falavam português assinaram um documento dizendo, olha, a partir de hoje, em 1990, a partir de hoje, essas letras Y, W e K fazem parte do nosso alfabeto. E aí, passou a ter 23 letras. Por exemplo, quando eu aprendi o alfabeto, há alguns anos atrás, essas letras não estavam lá no meu livro de alfabetização. Já foi depois de 1990, mas não era ainda obrigatório que tivessem nos livros essas letras Y, W e K. Só depois de alguns anos é que isso foi sendo incorporado aos livros didáticos. Mas as crianças de hoje em dia, elas já aprendem o alfabeto com essas letras. E vocês também que estão aí estudando hoje, já aprendem o alfabeto também, constando essas letras. Você sabia que as letras, os números e diversos outros símbolos fazem parte do nosso cotidiano? Eles estão em diversos portadores de textos espalhados pelo mundo. Eu acredito que você já sabia disso, né? O portador de texto é o quê? É o lugar onde o texto está escrito. Isso aí, talvez você não sabia o que é um portador de texto. É o lugar onde aquele texto está escrito. Vamos ver alguns exemplos para você entender o que é o portador de texto. Antes disso, vamos continuar falando sobre aquelas letras que entraram aí no alfabeto. Por quê? Se eles não eram do alfabeto e eles entraram agora, agora não, né? Entraram em 1990, eles iam entrar no alfabeto sendo vogais ou consoantes? Pois, o Y é considerado uma vogal porque ele tem o som de I. Não é? Quando a gente escreve o nome que tem Y, por exemplo, Yasmin, com Y a gente não dá outro som, a gente dá o mesmo som de I. Então, ele é considerado uma vogal. O K, por ter o mesmo som do C, é uma consoante. Então, tem muitas pessoas aí com o nome K, né? Kawan. E outros nomes. Eu não estou lembrando o nome daqui. Kelly. E você também deve conhecer alguma pessoa aí que o nome seja um K, né? Porque muitas pessoas consideram mais chique colocar os nomes com essas letras. Já o W tem uma pronúncia variada. Ora tem som de V e ora tem som de U, podendo ser uma consoante ou uma vogal. Então, dependendo do som que ele tem, aí ele vai ser consoante ou vogal. Se for com som de U, aí ele vai ser vogal. E se for com som de V, como em Wagner, aí vai ser uma consoante. Se for com som de U, como em Wellington, vai ser uma vogal. Beleza? Então, vamos observar abaixo, agora voltando a falar sobre os portadores de texto. Vamos observar abaixo alguns portadores de texto que estão sempre presentes no nosso meio. Olha aí. Essa daí que chega todo mês em nossa casa. Conta de água. É um portador de texto. O tipo de texto que estiver ali escrito, por exemplo, o endereço é um tipo de texto, mas o portador de texto, aquele papel que está ali escrito, é o a conta de água. Encarte de loja também é outro portador de texto. E aí, ele pode ter vários tipos de texto, mas o mais comum que vai ter no encarte de loja é o texto publicitário, que é aquele texto que vai convencer você a comprar alguma coisa. Placas, que também é um portador de texto e vai ter um texto informativo, que traz alguma informação. Rótulos, que também vai ter informações e que também é o portador de texto mais comum e mais presente no nosso dia a dia. Assim como as contas, os rótulos também estão aí sempre presentes no nosso dia a dia. E aí, você pode ir fazendo esse exercício. Você que está aí nessa fase de aprender a ler, de aprender a reconhecer as letras, vai fazendo esse exercício, as letras que você está aprendendo. Pronto, hoje eu estudei o A na escola, estudei a letra A. Aí você vai observando nos rótulos, nas contas que você pega, na caixa do remédio, na placa que você vê na rua, vai observando as letras que você viu, se você consegue se você consegue imaginar qual é o som que aquela letra faz. Vai fazendo esse exercício, porque aí você não deixa para pensar na leitura só quando você estiver na escola. Você pensa na leitura em todos os momentos do seu dia, porque em todos os lugares nós vamos ter informações escritas. Olha aí como você vai se beneficiar da leitura e do estudo em qualquer momento. Agora nós vamos estudar sobre tipos de letras. Olha aí, nós já estudamos a história da escrita, já vimos portadores de textos, já vimos alfabeto, e agora vamos ver tipos de letras. O primeiro tipo que nós vamos ver se chama letra cursiva. Oxe, Pró, letra cursiva, eu já vi essa letra, essa aí não é letra de mão, letra manuscrita? Pois é, a mesma coisa. Ela também pode ser chamada de letra manuscrita ou escrita à mão, mas quando chega na escola a Pró fala assim, faça com a letra cursiva, pois é, essa letra aí que nós escrevemos com a mão. A letra cursiva é assim chamada porque caracteriza o estilo de escrita manual em que as letras são ligadas umas às outras, permitindo que a palavra praticamente seja escrita com um único traço. É a letra dos livrinhos de caligrafia que você talvez deve ter feito quando pequeno ou não, né? Você conhece? Conhece a letra cursiva? Quando você olha assim, você sabe dizer se aquela letra é cursiva ou não? Essa é a letra que nós estamos acostumados a ver as pessoas escrevendo, mas tem muita gente que tem dificuldade de fazer letra cursiva e aí prefere, mesmo com a mão, mesmo fazendo a mão, escrever com outro tipo de letra, que é a letra de imprensa. E aí nós temos a letra de imprensa maiúscula, que as pessoas chamam de letra de forma, e tem a letra de imprensa minúscula, também a letra de forma, né? Mas aí a pessoa se chama de letra de livro, letra de jornal, enfim, letra de imprensa. A letra de imprensa, também conhecida como letra de forma, é assim chamada porque corresponde aos caracteres tipográficos utilizados na imprensa. Ou seja, quando foi inventada a imprensa que se podia fazer a impressão de livros, as letras eram dessa forma. E aí por isso que se chama letra imprensa. Então o formato das letras era assim. E esse é o tipo de letra em que as letras não estão ligadinhas umas às outras. Cada letra é independente uma da outra. E aí a pessoa pode escrever tanto com as letras todas maiúsculas ou com as letras maiúsculas e minúsculas. Lógico que tem momentos que a letra tem que fazer a diferenciação entre o que é maiúsculo e o que é minúsculo. Porque nomes de pessoas por exemplo a gente tem que escrever com letra maiúscula nomes próprios de cidade nome de país estados enfim começo de frase e você não vai me cometer o pecado de escrever um nome próprio com letra minúscula porque toda vez que você faz isso nasce uma ruga na sua professora ou então um cabelo branco e você não vai querer que a sua prova fica cheia de querruga e cabelo branco então não cometa esse pecado é pecado e aí então as letras de forma são chamadas assim vamos agora ver um texto aí em que nós podemos comparar esses dois tipos de letra tanto a imprensa como as letras cursivas olha aí um texto bonitinho que todo mundo conhece alecrim dourado então a gente pode ver aqui por exemplo no título mesmo nós já temos aqui olha alecrim dourado a palavra alecrim está em que tipo de letra letra imprensa maiúscula todas as letras maiúsculas mas a palavra dourado está em que tipo de letra cursiva ou imprensa letra letra cursiva e minúscula está vendo como as letras estão todas ligadas você consegue escrever a palavra inteira sem tirar o lápis ou a caneta do papel e aí nós continuamos vendo aqui olha alecrim alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado essa parte está em letra imprensa maiúscula já a outra parte que repete e fala a mesma coisa está em letra cursiva olha aí que bonitinho e aí você tem vontade de escrever com a letra assim bem bonitinha redondinha aí precisa de bastante treino viu não se aprende a escrever assim de uma hora para outra e aqui agora a terceira estrofe foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim essa aqui já está escrito em letra imprensa mas não estão todas maiúsculas só a primeira letra da frase que está em letra maiúscula o restante está em minúscula seguindo a regra do português começo de frase letra maiúscula ok está certinho e a outra continua aqui também com letra minúscula com letra cursiva e a primeira maiúscula e o restante minúsculo então aqui a gente pode diferenciar bem certinho o que é letra imprensa e o que é letra cursiva então você consegue ver aí essa diferença agora vamos estudar a composição de algumas palavras primeira palavra que já está aí é a palavra óculos vamos ver nós vamos ver aqui qual é a letra inicial a letra final a separação de sílabas e o número de sílabas dessa palavra óculos quem aí usa óculos se você usa hoje você vai aprender a escrever essa palavra olha aí nós falamos o dia inteiro falamos várias vezes e hoje você vai aprender primeiro nós vamos ver qual é a letra inicial a letra inicial a gente já viu que é a letra ó nós falamos ó e essa letra ó ela é o que vogal ou consoante vogal como está marcado aqui porque as vogais são o que a e i o u então se a letra que começa é o então ela é uma vogal e a letra final é a letra s que é uma consoante e vamos fazer também a separação de sílabas separar sílabas não é separar de duas em duas letras é separar de acordo com o que a gente fala olha só presta bem atenção ó cu los olha aí e o número de sílabas são três sílabas olha aí que interessante a separação tem a ver com o modo como a gente fala eu vou repetir aqui só pra você prestar atenção ó cu los então pra saber como separar sílabas é só a gente falar devagarinho e depois a gente vai escrevendo no papel e separando com o tracinho ó cu los ah já sei como vai ser aí você coloca lá e vai separando com o tracinho vamos pra próxima geladeira essa aí vai ser a nossa próxima palavra que nós vamos analisar já olhou a palavra se liga logo qual é a primeira letra e a última letra porque essa aí vai nós vamos perguntar vamos perguntar também como é a separação de sílabas quantas sílabas ela tem você consegue observar tudo isso antes de eu mostrar ali só olhando o nome se você consegue então parabéns viu vamos ver a letra inicial é a letra G que é uma consoante a letra final que é a última é a letra A olha ela aqui e ela é uma vogal na separação de sílabas ela fica assim olha G LA DEI RA então a gente vai colocando cada pedacinho da palavra e coloca o tracinho no meio olha então eu escrevo G tracinho LA tracinho poxa como é o outro aí então eu volto e falo G LA DEI tracinho RA não precisa ter pressa nem agonia de fazer tudo de uma vez só porque uma coisa eu tá aqui mostrando parece tudo na tela beleza mas quando você está fazendo lá no seu caderno e aí você esquece qual é a próxima sílaba tudo bem você vê o que você já fez pra saber qual é a próxima combinado? então qual é o número de sílabas? ou seja quantos pedacinhos você escreveu aqui? um dois três quatro G LA DEI RA tá vendo que o I ficou aqui juntinho do E porque quando a gente separou a gente falou G LA DEI RA então ele tem que ficar aqui porque eu falei DEI RA o som do E ficou junto com o som do I então nós já sabemos que ela tem quatro sílabas então vamos pra próxima né? não vamos ficar na geladeira não que tá frio esqueleto ui quem tem medo de esqueleto gente? vamos ver letra inicial é a letra E que já está aqui na frente a letra final é a letra O e que é uma vogal olha ele começa e termina com uma vogal esqueleto na separação de sílabas vamos ver como é que ela fica essa palavra ES aí tá vendo eu tenho o que eu falei ES eu falei o E e o ES aí eu coloco aqui e boto o tracinho não coloco mais nada coloco só o que eu falei ES QUE APRO e por que tem o U ali? lembra que eu falei eu já falei isso em uma aula o que sempre tem que estar acompanhado do U o som do U não aparece mas ele tem que estar ali na escrita então eu coloco ele aqui olha ES QUE que é o E LE TO TE sempre separando com o tracinho porque se eu colocar tudo junto então eu não vou estar fazendo separação de sílabas né pra separar eu tenho que colocar o tracinho e depois no número de sílabas eu vou ver em quantos pedacinhos eu separei essa palavra em quantas partes uma duas três quatro então ela tem quatro sílabas ES QUE LE TO olha só quanto que nós aprendemos hoje então eu vou te agradecer por ter ficado comigo nessa aula até hoje espero que você tenha aguçado a sua curiosidade e que agora você saia por aí observando todas as palavras que aparecerem na sua frente tente fazer a leitura a separação das sílabas olhe com quais letras ela é escrita tente ver qual é o som que faz aquela palavra porque essa sua atitude de querer aprender a ler e escrever é uma atitude muito nobre e eu admiro muito isso mas ela precisa de muito esforço porque a gente não aprende a ler do dia pra noite então eu vou te dar os meus parabéns te desejar muito sucesso e te aguardar aqui na próxima aula tá certo? então até mais fica com Deus e tchau tchau